Em 2020, o Reino Unido importou quase metade da comida que consumiu e perto de 40% chegou de quatro países europeus, Alemanha, Irlanda, França e Países Baixos. O Brexit mudou radicalmente o cenário, mas de acordo com os agricultores britânicos, nem por isso a situação está melhor. Para fazer face à falta de mão de obra, ao aumento dos custos, sobretudo depois da guerra na Ucrânia e às dificuldades para exportar a produção, há já quem defenda um regresso à União Europeia. O comércio do Reino Unido está cheio de burocracia, não podia ser pior para nós. Há dois aspectos e, por um lado, somos egoístas, somos um negócio, mas é preciso olhar também para o país no seu todo e eu estou realmente preocupada com a segurança alimentar, com o armazenamento de comida e a distribuição. A solução passa por libertar o nosso comércio através do regresso ao mercado único o mais rapidamente possível. A comunidade agrícola não está só neste desejo de voltar atrás no tempo e várias sondagens online sugerem que mais de 50% dos britânicos considera que a saída do Reino Unido da União Europeia se tratou de um erro. John Curtis, líder do Conselho de Sondagens Britânico, considera que a popularidade do Brexit está no seu ponto mais baixo desde junho de 2016. O setor vinícola também foi obrigado a adaptar-se aos novos tempos. Se a importação de vinho da União Europeia antes se fazia em dias, hoje o processo dura vários meses. A frustração reina entre os empresários do setor. É o caso de Ben Wilcock, proprietário de uma distribuidora de vinhos, que diz estar espantado por não se debater um regresso ao mercado único quando há tantos negócios a passar dificuldades e que o país precisa debater seriamente a atual União Aduaneira e o mercado único. Entre Brexit, pandemia e inflação, a vida dos britânicos não está fácil, mas as dificuldades também se fazem sentir a nível institucional. O Reino Unido atravessa o ano mais instável na sua história moderna, tendo já conhecido dois chefes de Estado e três primeiros ministros.